Olá, bom dia. Começa hoje em Brasília a 15ª Conferência Internacional Anticorrupção. O evento vai debater práticas e medidas de prevenção e combate à corrupção. Vamos ao vivo ao Centro de Convenções Ulisses Guimarães, onde será o encontro. Lá está a repórter Carolina Monteiro. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. A 15ª Conferência Internacional Anticorrupção, que tem início hoje, vai até o próximo sábado, dia 10 de novembro. Participam lideranças políticas e representantes da sociedade de vários países. Eles vão se reunir para trocar experiências, discutir e traçar estratégias para combater a corrupção. Aqui vão ser tratados temas como a transição de governos e a resposta contra a impunidade. A conferência é realizada a cada dois anos em uma região diferente. A última foi em Bangkok, na Tailândia, e agora é a vez do Brasil. A 15ª Conferência Anticorrupção é organizada pela Controladoria Geral da União, em parceria com organizações não governamentais. E aqui na abertura estarão presentes a presidenta Dilma Rousseff e também o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Age. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a Conferência Internacional Anticorrupção. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho